Foi descoberto aqui uma nova variante pela USP chamada de P4. Essa variante a gente não sabe na realidade, a USP pelo menos com a doutora que eu conversei lá, não sabe a verdadeira virulência dela e nem o que pode ocasionar em matéria de agressividade aos pacientes. De qualquer maneira, é extremamente preocupante uma nova variante aqui que não é nem a indiana, é uma chamada P4. Então percebam bem a gravidade disso. Nós estamos com uma variante inédita aqui em Pirassununga, detectada aqui pela USP. Ela pode ser pior do que a P1, que é a do Amazonas, que ocasionou isso tudo aqui em Pirassununga. Segunda coisa, a terceira onda, que ninguém tem a menor dúvida de que vai chegar a Pirassununga. Não há como impedir isso. Não há como. Sistemas de contingenciamento não existem aqui no Brasil. Agora resolveram ainda estudar para ver como vão fazer esse contingenciamento. Depois que já passou a boiada, agora vão fechar a porteira, não adianta mais. Essas variantes da Índia já estão aqui no Brasil. Em Porto Ferreira e Descalvado foi descoberta uma indiana, porém uma outra variante, não é aquela que está em Fortaleza. Mas a terceira onda vem vindo aí. E a gente não faz ideia. Já se tem informações algumas que ainda vão ser publicadas. Eu conversei com o pessoal que me garantiu, ou pelo menos me informou o seguinte. Essa gripe está dando um sintoma bem clássico, que é muita boca seca e come chão na língua. É um tipo de uma coceira na língua, além de um cansaço extremo. Por que é importante isso? A princípio. Por que não são sintomas característicos das outras variantes? Segunda coisa, ela é tão virulenta quanto a P1 de Masnaus. Ela é tão agressiva quanto. Uma notícia esperançosa no meio disso tudo. As vacinas também pegam essa variante. Cidades vizinhas estão com a UTIs lotadas. Aqui em Pirassununga, pelo menos ontem que eu estou sabendo, teve mais uma alta. Nós estamos com três pacientes na UTI. Sabe o que isso significa? Que as cidades vizinhas liberaram à noite, até uma hora da manhã, duas horas da manhã, com uma aglomeração impressionante. Isso eu não estou dizendo de orientado. Foram pessoas que foram lá e me informaram. Aqui em Pirassununga, eu ainda continuo controlando isso. Para mim, fica bastante claro a relação entre a vida noturna e o controle da pandemia. Talvez a gente tenha que regredir alguns estágios deste plano de contingenciamento. E eu espero que não. Mas por essa terceira onda que está vindo, Eu, vou ser sincero, não tenho muitas esperanças que seja diferente disso. Então, vou pedir à população de novo, por favor. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Não vale a pena perder um ente querido por uma saída à noite, por uma aglomeração, por andar sem máscara, por ter contato com pessoas sem máscara. Não vale a pena. Nunca vale a pena. Tomem cuidado, por favor. Tenham consciência. São vidas que estão em jogo, inclusive, de pessoas próximas ou de parentes. Vamos ter consciência, gente. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado.